A Europa está sendo devastada, arrasada, por chuvas torrenciais e enchentes. A mídia fala muito pouco. Assim que eu puder e tiver disponibilidade, falarei sobre tais assuntos. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações aos meus inscritos. Quem é meu inscrito sabe que eu sempre bato na tecla, que a saúde do nosso planeta não está boa. Aquecimento global? Efeito estufa? Desmatamento? Sim. Só que existe um fator externo, como sempre digo, que está provocando e influenciando esse aceleramento. Na Alemanha, o homem limpa a casa após fortes chuvas. Deixaram vários danos ao seu redor. Carros afundam durante enchentes que atingem diferentes partes da Alemanha. Vejam só. Chuvas deixam cinco mortos e outros desaparecidos em uma pequena cidade alemã, fortemente atingida pela enchente. Aqui no Brasil, o mundo está sendo tão diferente. O Brasil chove bastante. Inclusive, o Espírito Santo está sendo arrasado pelas chuvas. O sul do Brasil também. E outras partes. Não vai parar por aí. É apenas o começo. Queira Deus que o nosso verão seja tranquilo. Mas se continuar nesse ritmo, o verão será muito chuvoso. Pessoas removem destroços em área. Existencial após as inundações, que chegam também à França e à Áustria. Homem tenta caminhar pela correnteza ao lado de carro virado pela chuva na Alemanha. Enchentes causaram buracos nas estradas, que foram fechadas por medida de segurança em parte do território alemão. Vejam. Cidade de Simba. Uma das mais atingidas na Alemanha. Pelas enchentes geram caos em partes da Europa. Então, pessoal, cada lugar no planeta tem qualquer um de aqueles. No nosso Brasil, como exemplo, o Brasil se encontra justamente em cima da placa tectônica sul-americana. Não temos vulcões. Não temos praticamente terremotos. Somos abençoados. Deveríamos agradecer todo dia a Deus. Porém, nosso território comporta muita chuva. A nossa região tem muita chuva na atmosfera, muita água. Então, a tendência é o quê? Aqui chover demais. O que está acontecendo é uma desestabilidade climática. Está tendo alterações na temperatura do globo. Aqui, os locais que não têm terremotos e vulcões serão atingidos pelas águas. Na Ásia, Indonésia, Japão, sofrem com Tufões, vulcões, Terremotos absurdos. A Europa agora está sendo arrasada com enchentes. Aqui no nosso Brasil, chove demais. Está fazendo calor com excesso. Alguns locais do planeta. Frio, absurdo, frio extremo, calor extremo. E a tendência é piorar. As coisas estão acontecendo no ritmo muito acelerado. Em Paris, o homem tenta atravessar ruas encobertas de água. As margens docena. E próximos à Torre Eiffel. Então, é Paris, no caso França, Itália. Veneza sofreu uma destruição tremenda. Portugal foi atingido também. Quando o furacão Lézio passou. Espanha. Alemanha. Moradores usam canoa a 50 quilômetros de Paris. O país decretou catástrofe natural. E equipes de resgate vão ao socorro de moradores após chuvas interruptas. Em Longhémont, no sul da França. E aqui são países, são locais que têm estrutura para esse tipo de situação, né? Essa é a grande diferença. Franceses deixam seus lares por conta das inundações. E outras milhares de pessoas continuam presas em casas da região. Pessoal, existe um porquê e existe um para quê. Não adianta. Tudo se tem um porquê. O que está causando essas enchentes? O que está causando excesso de ventos, tempestades, furacões? Estou dizendo excesso. Furacão Trame, furacão Leslie, ciclone daqui, ciclone dali, chuvas, os mares estão aquecendo, os oceanos estão aquecendo. Derretimento do geopolar. Quando acontece essa desestabilidade, quando a água do mar é aquecida, dá um efeito irreversível. Causando nessas enchentes, chuvas torrenciais. Os oceanos estão superaquecidos. E por quê? A água dos mares estão superaquecidos. Por quê? Um porquê, valeu um outro porquê. Porque o nosso Sol está emitindo uma quantidade grande de radiação. Ah, e o que é uma radiação solar? Na radiação solar, tem. Raio-X, raio-Gama, raio-V, eletricidade. E por que o Sol está emitindo um excesso de radiação? Por causa de um astro intruso, ou outros astros intrusos. O Sol está sendo perturbado gravitacionalmente e magneticamente. Com isso, abre várias fendas pelo Sol. o Sol está parramando grandes quantidades de radiação pelo cosmos. Esse excesso de radiação está penetrando pela nossa atmosfera que já está fininha, gasta. como consequência, o fato, vamos dizer assim, do Sol estar aquecendo demais, as águas dos oceanos também superaquecem. Conforme as águas, os mares, se aquecem, evapora-se também aquele material fóssil. Tá? E é evaporado para a atmosfera o gás metano. E o metano ajuda a quebrar a molécula de ozônio. Com isso, a atmosfera vai ficando mais fina do que já está. Então, é um efeito irreversível. Quanto mais as águas são aquecidas, mais metano exalado para a atmosfera, dá uma reação química, a atmosfera fica mais fina, e aí o raio salar passa com mais intensidade ainda e aquecendo mais ainda as águas dos mares. Irreversível isso. As águas aquecendo causam um distúrbio, um aumento na temperatura de uma forma drástica. É um efeito que não tem como só Deus, que não tem como remediar. Questão de tempo. Vamos dizer a princípio das dores. Cada nação está sofrendo de uma maneira. Outras nações com ciclones, outras com chuvas torrenciais, tormentas, enchentes, outras vítimas de terremotos e vulcões. Até a hora que ia aumentando gradativamente e as coisas voltarem para o lugar. Até esses astros intrusos estiverem bem longe, aí tudo voltará ao normal. O homem contribui com isso? Contribui. Mas o evento que podia estar acontecendo talvez há 100 anos já está acontecendo hoje. As águas estão aquecendo devido à perturbação que o nosso sol está sofrendo. o nosso sol emitiu muita quantidade de radiação para o nosso planeta e para o cosmo. As águas estão aquecendo. O cinturão de Van Halen do globo está totalmente carregado de partículas elétricas provenientes do sol. O núcleo interno e o núcleo externo do nosso planeta juntamente com as placas tectônicas. As placas tectônicas são rochas vamos dizer assim maleáveis fundidas por metais. Entra uma espécie de contato com o cinturão de Van Halen que está eletricamente carregado juntamente com o núcleo externo as placas se chocam para lá e para cá. Parece que o cinturão de Van Halen atrai as placas tectônicas movimentando-as com mais força com mais agressividade. Vulcões ativos alterações no núcleo do planeta excesso de radiação solar está causando tudo isso. Entenderam pessoal? Excesso de radiação solar e uma ação gravitacional magnética à distância. intruso. Falarei muito sobre isso para quem é meu escrito que não entendeu falarei mais sobre isso o motivo de estar acontecendo essas mudanças climáticas essas catástrofes. Radiação solar excesso de radiação solar perturbação magnética e gravitacional de um astro intruso ou astros intrusos gigantescos que de tempos em tempos fazem essa órbita uma órbita longa. Quem gostou dê um like se inscreva e aperte o sininho para receber notificações. Essas coisas não estão acontecendo à toa. com certeza é a volta de Cristo. O próprio Jesus Cristo falou se o Eishu rabaxia dois de parto eu voltarei quando tiverem acontecendo terremotos mundiais. Aí sim vai ser a segunda vez que eu retornarei. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.